Rafael, hoje você vem lançando um novo mascote, mas o Atlético lançou... Eu vim protestando porque estão querendo contratar a Isabela pra ser mascote de clube. É, estão querendo. Eu vim protestando. A Isabela não vai trabalhar pra clube nenhum. E qual seria esse clube? Não consegui ainda detectar. Nem tem ideia? Só tive a informação que eu peguei lá no celular dela e tava mensagem. Tão precisando de mascote. No celular dela. No celular dela também o mascote tava conversando com ela, reclamando o seguinte, falando o seguinte. Falando assim, olha, não recebi meu manto da massa, tá difícil entrar nos jogos porque eu não tô recebendo nem salário, meu amigo. Tá sem ração. Um outro mascote aí. O senhor tá me lembrando o Ribas, meu sócio da aviação Cipó, ele tinha a Tuquinha, sabe? E ele falava assim, a Tuquinha tem um vocabulário melhor do que muita gente aqui do bairro. Mais de 6.200 pessoas aqui no nosso chat e a gente vai fazer o seguinte, já tem contribuição pro Almoço do Gão, pode ter contribuição também pra raçãozinha da vela, né? E a nutricionista passou uma, o que tem que ser produzido no lugar, então vem os pacotinhos congelados, tem que tá caro. Ficou complicado pra ser, né? Só o papel, eu paguei 260 de remédio dela esse fim de semana, tá conseguido. Agora, a nova camisa, você falou do manto da massa, ainda não foi entregue, mas a nova camisa começou a circular. Acabei de solicitar novamente pro Atlético aqui, viu, Léo? A resposta? Falei assim, ó, tô cobrando aqui, porque desde o dia 8 de março que eu não tenho a resposta. Pois é, enquanto isso eles vão entregando, olha aí, seguranças foram levando a camisa pelas ruas da capital. Foi uma ação do Atlético com o pessoal do Cenas Lamentáveis, aliás, a turma já esteve lá, o Bruninho e o Filipe também já estiveram no Cachorrada Podcast. São atleticanos, fazem sucesso em todo o Brasil, trabalham também com a Adidas e fizeram uma ação aí, Léo, pra começar a divulgação do novo manto alvinegro. A gente já tinha aquela imagem que vazou há alguns dias, num ângulo que não favorecia muito, eu ali tinha rejeitado totalmente a camisa. Nessa nova imagem que saiu, eu já gostei e muito da camisa, mas ainda sinto uma rejeição enorme. Pelas mensagens que eu recebo nos meus perfis de rede social, a listrada teve uma rejeição maior. Acho que chegando às lojas, diminuiu essa rejeição, essa aí ficou maravilhosa. Principalmente se o patrocinador ficar realmente em preto e branco, porque aquele bezinho laranja ali, muita gente ficava incomodado, muita gente pede pra ser comercializado, como acontece no Cruzeiro nos últimos anos, a camisa sem patrocínio... Gostou da listrada? Então, Léo, eu não havia gostado daquela outra foto. Nessa eu começo a gostar. Eu quero ver no meu corpo, porque no meu corpo nada fica feio nesse corpinho maravilhoso, que faz muito bem cuidado. Quando o cara começa a resposta, então...